Tudo bom com vocês? Hoje no canal da Erika Figueiredo eu vou dar mais uma dica pra vocês, tá bom? Meu banheiro tava com mau cheiro e aí essa diquinha eu peguei até na internet, tá? Isso aqui é aquele cheirinho que a gente põe no vaso sanitário, tá? O que que eu fiz? Eu fui lá, abri o ralo e coloquei dentro do ralo do banheiro, ó. A gente coloca assim, tá? E o cheiro do seu banheiro vai acabar. Gente, eu fiz o teste, dá super certo, tá bom? Dá certo mesmo, de verdade. Você põe esse cheirinho aqui, ó, aí não fica, sabe aquele cheiro que sobe no ralo? Principalmente quando chove, tá? Fica bem legal, tá bom? É uma dica super simples, esse cheirinho ele é bem baratinho, Ele custa em torno de R$2,50, tá? Fica a dica pra vocês, tá bom? Desde já peço pra se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos, tá? E um grande beijo a todos! Eu acho que a gente vai ver quem é 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 que a